Vem aqui agradecer ao meu parceiro e amigo Flávio Torres que me presenteou com esse lindo instrumento, esse banjo maravilhoso de jacarandá tá aí ó, jacarandá bonito, é muito bom olha aí o banjal tinta, tudo certo, olha aí ó, banjo top, tirar um somzinho aqui ó muito bom, obrigado Flávio Torres, tamo junto meu parceiro, sempre, sonzeira valeu